Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gaspar da Best. Nosso vídeo de hoje aqui no nosso canal do YouTube, uma dúvida que pelo menos a cada 10 ligações que a gente faz aqui com os nossos clientes, 9 quando vamos fazer um financiamento faz essa pergunta. Posso financiar 100% do meu imóvel? Bom, vou responder pra vocês nesse vídeo, mas antes quero pedir uma ajuda pra vocês. Estão gostando do nosso canal, estão gostando das nossas dívidas? Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like e mandem sugestões de novas perguntas pra nós gravarmos nossos vídeos. Então, e a dúvida é, posso financiar 100% do meu imóvel? Não galera, não dá pra financiar 100%, mas quase isso, tá? A gente consegue hoje, em alguns casos, uma aprovação de até 90%. Pô Gaspar, mas peraí, por que 90% e não 100%? O banco não pode me prestar mais 10%? Pra vocês entenderem galera, por que as instituições não conseguem ultrapassar 90%? Existe um órgão que faz a fiscalização, que cobra, monitora o mercado, que é o Banco Central. Então, o Banco Central estipula esse teto pras instituições financeiras dentro do SFH, né? Pra não ultrapassar esse limite. Então, só pra vocês entenderem, não é que o banco não quer, é que ele não pode. Mas, fique calmo, né? Obviamente, 90% é quase 100%, né? Nós estamos falando de uma diferença de 10%. Galera, a dica é o seguinte, porque a gente acompanha muito através dos nossos clientes e o movimento do mercado, né? São práticas do mercado. Muitas vezes as pessoas fazem um bom acordo de cavaleiros, né? Tentam negociar um desconto. Bom, eu já tenho 90% de uma carta de crédito, por exemplo, um valor aprovado. Nós temos que negociar um remanescente de 10%. Tem pessoas que parcelam, negociam com um desconto, dão algum outro bem. Enfim, fazem um bom acordo de cavaleiros. Então, eu costumo dizer o seguinte, gente. Se você vai comprar um imóvel, né? Poxa, pelo menos tem uma pequena entrada aí pra dar. Se organize, você vai conseguir fazer um ótimo negócio. Bom, galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra gente. Deixe a sua dúvida, deixe a sugestão de pauta. A gente tá sempre respondendo aqui com os vídeos, novos vídeos. E é isso aí, galera. Até a próxima.